Fala galera, tudo bem com vocês? A primeira partida da Havan Liberty no Masters Berlin foi contra a 100 Thieves, e a Havan perdeu a partida por 2 a 0, e durante a partida teve bastante farpas por parte dos jogadores da equipe norte-americana. E a analista Inzo Collins postou uma dessas farpas no seu Twitter, e nesse clipe o Asuna brinca que a equipe brasileira estava desperdiçando tempo ao perder pausa tática, pois é, e esse clipe gerou a revolta dos brasileiros, que foram ameaçar o Asuna, e hoje a Inzo postou no seu Twitter que tinha deletado o clipe do Asuna, pois ele estava recebendo ameaças de morte, e ela também pediu para que não enviem ameaças aos jogadores que estão apenas se divertindo. E após isso os jogadores da Havan Liberty saíram em defesa do Asuna, o Missing postou dizendo que ele era o cara que eles mais trocavam ideia lá no Masters, o Crane também falou que depois do jogo ficaram mais de uma hora conversando, inclusive após a derrota da Havan, o Asuna foi confortar o Liasi no seu Twitter dizendo que ele tinha apenas 16 anos e já estava em Berlim, que era para ele continuar assim e que um dia seria um dos melhores, e também que esperava ver ele por mais muitos anos nesses eventos. Isso só mostra que a rivalidade existe apenas enquanto o jogo está rolando, e depois que acaba todas as farpas ficam de lado e todos são amigos. E qualquer tipo de ameaça é totalmente incabível. Mas sei o que vocês acharam disso tudo, deixa sua opinião aí nos comentários, deixa também aquele like, se inscreve no canal para não perder nada, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho